Desmatamento O desmatamento é a retirada da vegetação original do local. É um problema que acompanhamos no noticiário com muita frequência. No Brasil, o desmatamento representa um fator real de diminuição da área de floresta, principalmente da floresta amazônica. De fato, o desmatamento afeta muitas florestas e o equilíbrio natural do planeta, pois a floresta é o habitat em inúmeras espécies de fauna e flora, e algumas dessas espécies podem sumir sem que nem mesmo as tenhamos conhecido. O desmatamento pode ser causado por diversos fatores. O mais visível e danoso deles é a derrubada da área florestal para dar lugar a pastagens ou para o plantio de novas culturas. Isso pode ocorrer pelas queimadas, que de forma criminosa destroem milhares de quilômetros de florestas todos os anos, ou mesmo pela supressão da floresta com a derrubada de árvores e a comercialização ilegal da madeira. Outro meio muito comum e muito devastador é a atividade ilegal de mineração, que acaba com a floresta e também polui rios com resíduos como o mercúrio, muito utilizado na extração do ouro. O impacto gerado pelo desmatamento é muito grande, desde a extinção de espécies endêmicas, ou seja, aquelas que só existem naquele lugar, a perda de habitat por várias outras espécies, o que gera quebra da cadeia alimentar e, por consequência, um grande desequilíbrio ambiental. O homem também é muito afetado com o desmatamento, visto que ele influi diretamente nas mudanças climáticas, que tem vindo com cada vez mais força e frequência. As florestas são grandes responsáveis por regular a umidade e também os ventos, além de controlarem também o ciclo de água doce do planeta. A perda de florestas impacta em todas essas questões. As áreas devastadas podem perder nascentes, prejudicando rios e lagos, pois sem cobertura vegetal, muito solo é arrastado durante as chuvas e acaba acelerando o leito dos rios e também causando grande erosão. Como vimos, o desmatamento é um problema muito grave e tem sido combatido com todas as forças pelas entidades de defesa ambiental. É preciso apoiar essas entidades, é preciso se conscientizar que, desmatando, estamos acabando com o planeta. Vamos juntos ajudar o planeta a se manter saudável. Afinal de contas, ele é a nossa casa e a gente não tem como mudar, pelo menos por enquanto. Esse foi o vídeo sobre desmatamento, espero que vocês tenham gostado e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!